Leitura da Carta de São Paulo Pós-Colocenses Irmãos, Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revestimos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros. E perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixo contra o outro. Como o Senhor vos perdoa, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da profissão. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual hinos e cânticos espirituais em ação de graças. tudo o que fizerdes em palavras ou obras seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não me timidez, filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.